Olá, meu irmão, minha irmã, domingo seis de setembro, vigésimo terceiro domingo do tempo comum, uma alegria estarmos juntos para refletirmos um pouquinho da liturgia desse final de semana do evangelho, não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas nesse canal do YouTube, neste domingos, oito da manhã, sete da noite, nós temos a Santa Missa pra você que está impossibilitado de participar da Eucaristia nesse final de semana. Quem tá no YouTube, sempre, toda vez, joinha, like, temos quaresma de São Miguel hoje, apesar de ser domingo, não custa, então tem lá uma meditação e a oração também a São Miguel Arcanjo. E deixa eu partilhar com você algo que alegrou muito meu coração, fiquei honrado, minha gente, fiquei sabendo, tive notícia, que essa humilha dominical é acompanhada, refletida, pelas monjas carmelitas do Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, de Campo Mourão, Paraná, nem é tão longe aqui de nós. Então, um abraço às nossas irmãs, filhas de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Rezemos uns pelos outros. Vamos meditar, então, um pouquinho do evangelho de hoje? Mateus, capítulo dezoito, versículos de quinze a vinte e diz assim. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é complicado, é simples, a gente escuta, não precisa muito homilia do padre, mas ele é complicado de viver porque ele tem umas finezas dentro dele, assim que às vezes nas quais a gente corre o risco de se perder. Que é essa relação entre amor, verdade, carinho, firmeza, como é difícil a gente às vezes entender isso aqui. Esse capítulo dezoito do evangelho de São Mateus é o capítulo, é o discurso comunitário de Jesus, vai apontar para muitas questões práticas da vida de igreja, da vida de comunidade. Já que temos entre nós as carmelitas, né? Santa Teresa Dávila dizia, quem ama sempre faz comunidade, nunca fica só, né? Mas que a gente ame a Deus e cresça na santidade, e aliás é um termômetro para isso, o outro faz parte da nossa vida, né? Quem é muito isoladão, muito assim, talvez esteja maduro na fé que diz que tem. E na vida comunitária, o irmão, na vida familiar, na vida de igreja, o irmão faz parte da nossa vida, não como algo a ser evitado ou a ser vencido, mas a gente só pode ser cristão com o irmão, porque afinal de contas, pai nosso, né? Que estás no céu. E aí olha o que diz o evangelho, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo, mas veja, tem uma ordem aqui, não tem? Vai corrigir o teu irmão, Jesus tá mandando você e corrigir ele, ele pecou contra você, vai corrigir, portanto o pecado do irmão, ele é algo sobre o qual eu devo zelar, nós temos que zelar uns pelos outros. Primeira leitura da liturgia de final de semana, Ezequiel 33, o 7 ao 9, vai dizer assim, enquanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como sentinela para a casa de Israel. Logo que ouvirdes uma palavra da minha boca, deves advertir em meu nome, e se eu te disser que o ímpio vai morrer e você não disser e ele morrer, a culpa é tua, mas se eu te disser, você disser e ele não quiser, aí a culpa não é tua, mas veja, olha que palavra poderosa isso, hein? Eu te estabeleci como sentinela sobre a casa de Israel. Os pecados precisam ser ditos, os pecados precisam vir à luz, às vezes a pessoa nem sabe que tá errada, coitada, é um gesto de caridade também. E Deus nos corrige quando a gente escuta a palavra, Deus nos corrige pelo seu Espírito Santo quando a gente reza, e Deus nos corrige pela igreja, Deus nos corrige pelo irmão, é por isso que o Salmo 94, o Salmo de hoje vai dizer, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus que fala na palavra, que fala pelo irmão, que fala pela consciência, que fala pelo evangelho, Deus nos fala. A gente até aceita que Deus fale, agora que Deus fale através do irmão, o nosso orgulho ainda, né? Muitas vezes não permite isso. Agora, tudo isso, queridos, dentro do critério do amor, segundo a leitura de hoje, Romanos 13, de 8 a 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, né? Às vezes a gente tá muito devedor para com o próximo, né? A gente tá pecando contra o irmão. Mas a gente peca também, então, quando a gente não corrige. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigir. Mas aqui tem algo, então, meus queridos. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos ver se eu consigo juntar nisso tudo. Deus me ilumina aqui. Um pouco de Santo Agostinho e Santa Terezinha do Menino Jesus. Vamos lá. Mas vamos começar, então. Se o teu irmão pecar contra ti, às vezes o irmão não peca contra nós. Às vezes o irmão é diferente de nós. Nem tudo aquilo que me desagrada é pecado, né? Por exemplo, ser corintiano é pecado? Parece, mas não é, né? Nós, os palmeirenses, a gente aguenta vocês com muita paciência, porque não é pecado. Nem tudo que é diferente de mim é pecado. E olha, as nossas famílias, as nossas comunidades, as nossas igrejas sofrem muito porque estão cheias de pessoas, não sei se você conhece essa expressão, picuentas. Sabe, gente chata com força, gente que não dá sossego, gente palpiteira. Sabe, é pecado colocar o feijão por cima do arroz ou é pecado colocar o arroz por cima do feijão? Cada família tem um jeito, isso não é pecado. Existem temperamentos, existem humores, existem pontos de vista que não são pecado. Se o teu irmão pecar contra ti, você vai corrigi-lo. Para ganhar o irmão, assós com ele. Eu acredito que o nosso problema hoje é que a gente já nem sabe mais o que é pecado. E muitos de nós sofremos, comunidades sofrem por pessoas picuentas, frutiquentas que não tem nem ideia do que seja pecado, elas são baseadas no seu humor, no seu próprio ego, no seu próprio temperamento. É quando é pecado. Tanto é que Jesus vai dando a escala aqui, ó, não te ouviu? Chama dois ou três, né? Portanto, quando alguém peca contra mim, eu não tenho o direito de fazer todo mundo saber qual é o pecado dele. Vamos pensar que alguém, não sei, me humilhou, foi muito grosso comigo. Eu fico tão magoado com isso, não cabe em mim a minha revolta ou a minha dor. Nesse exemplo, a gente entenda qualquer outro que agora eu preciso derramar da minha dor em todo mundo e todo mundo tem que saber que ele é grosso, que ele é ignorante, que ele é meio trapaceiro. Veja, nós não temos direito a essa justiça. Percebe isso? Isso que Jesus vai dizer, não te ouviu, não ganhou o irmão. E esse é o objetivo da correção fraterna, ganhar o irmão, para Deus e para si. Chama dois ou três de muita confiança. Não ouviu? Diz a igreja. Nem assim seja tratado como pagão. Voltando lá no início, eu posso tratar como pagão? Um corintiano? Você é corintiano, você é palmeirense, você fala, isso não é paganismo. Esse exemplo bobo que o pato está dando, tente enxergar a sua vida. Jesus está falando sobre coisas que o outro faz contra mim, que se ele não mudar, ele vira, ou porque já é, né? Pagão, inferno. Percebe como a grande maioria das nossas brigas e feridas são puro exercício de humor, personalidade, imaturidade, falta de tolerância? Jesus está falando de coisas que levam, se não forem mudadas, ao paganismo, coisa de pagão. Mas, meus irmãos, se a gente não conhece o que seja a virtude, a gente nunca sabe o que corrigir e se magoa com o que não deveria. Porque o que é pecado? Pecado é eu exercitar algo que não é virtude. Quando uma atitude, uma palavra, uma postura reflete a ausência de uma virtude, isso é pecado. Mas se nós não sabemos o que são as virtudes, a gente se fere a si mesmo, se magoa com os outros ou magoa os outros por puro exercício do humor. Se eu não conheço as virtudes, eu estou te machucando e nem estou sabendo. Se eu não conheço o que seja a virtude, os seus gostos diferentes do meu começam a me ferir. Percebe? Santo Agostinho diz assim, então, comentando esse texto, ele diz assim, o senhor nos adverte que não devemos uns com os outros desprezar nossos pecados, não buscando coisas a repreender, mas vendo o que se deve corrigir. Devemos corrigir com amor, não com avidez de fazer o mal. Olha só, a gente quer corrigir ou a gente quer espizinhar o outro, né? Mas com a intenção de corrigir. Se não fazeis assim, vós fazeis piores do que aquele que peca, aquele ao cometer uma injúria fere a si mesmo com uma ferida profunda. Tu desprezas a ferida de teu irmão, pior és calando-te que ele te ultrajando. O que que Santo Agostinho está nos ensinando aqui quando a gente fala então da correção fraterna, meus queridos? O mal, já superado então as nossas bobeirinhas. Mas quando o que o outro faz contra mim é pecado mesmo, é um exercício de falta de virtude, ele causa uma ferida nele, porque quanto mais você peca, maior o buraco em você mesmo. Então quando o outro peca contra mim, o que ele fez contra mim é um ato de ira, de vaidade, de injustiça, porque ali está ausente a virtude da temperança, da bondade, da justiça. Ele me fere, mas ele fez uma ferida nele. E aí Santo Agostinho diz, que se a gente silencia, tu desprezas a ferida do teu irmão, pior és calando-te do que ele te ultrajando. E aí então Santo Agostinho vai continuar dizendo assim, por conseguinte, quando alguém peca contra nós, devemos ter o grande cuidado, não por nós, mas porque é uma glória esquecer as injúrias. Esquecer as injúrias é uma glória para si mesmo, mas esquecer a injúria cometida contra ti, não a ferida do teu irmão. Portanto, corrija-o somente entre ti e ele, trabalhando pela correção e poupando o sentimento de vergonha. Quando a gente vai corrigir alguém, a gente não pode deixar a pessoa humilhada, desanimada de si mesmo, né? Porque poderá suceder que ele, por causa do sentimento de vergonha, comece a defender seu pecado e que tu, querendo corrigi-lo, o tornes pior. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? A gente foi corrigir ou foi ser corrigido e houve ali um sentimento de humilhação, a gente se sente a última pessoa do mundo, desanimado, você fala eu não consigo ser melhor. E quando o ser humano sente isso, ele começa a se defender e se aprofundar no pecado. Olha a sabedoria de Santo Agostinho. Quando a gente corrige, a gente não pode deixar no outro um sentimento de humilhação, mas um convite. E tudo isso também pra que a nossa vida comunitária tenha o poder da oração. Jesus disse ali que vocês ligam na terra quando vocês estão de acordo sobre algo e pedem ao pai em meu nome, ele concede. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, como é que vamos estar reunidos em nome de Cristo? Se estamos brigados, se estamos nos querendo mal, eu estou ali no meio deles, pra que as nossas comunidades não sejam lugares pesados e sem a força da oração. Porque ele está no meio de nós quando a gente se reúne de acordo sobre algo, de acordo um com o outro. E eu termino partilhando com você algo que me marcou profundamente da segunda-feira que passou. Eu estava saindo da secretaria paroquial pra ir pra rádio, pro programa. E deixaram lá, de presente, uma bandejinha de morangos. Seis moranguinhos. Eu peguei e vi que tinha seis. Três aqui, três aqui, pequenininha. Quando eu saí ali pelo fundo, a gente tem um gramado grande, estava acontecendo uma catequese. As crianças num círculo, todos distantes uns dos outros, todos de máscara. E acontecendo ali um encontro de catequese. Fui até eles, brinquei com eles um pouquinho. Ah, eles são tão bonzinhos assim mesmo. Eu estava atrasado, estava na hora. Falei pra catequista, falei, ó, fica esse moranguinho aqui, se eles merecerem, você dá de presente pra eles. Eu bati o olho e calculei que eles estavam em dez ou onze crianças. Mas a catequista, seis moranguinhos, não dava, né? Aí pensei, morango, criança, criança, morango, se for chocolate, vá lá, né? E fui. O que que aconteceu? Depois uma catequizanda mandou mensagem pra mim, mandou testemunho já lá no programa da rádio. Padre, o senhor passou lá e deixou seis morangos. Nós éramos em onze. Cada um pegou um e sobrou três. Onze mais três costuma dar quatorze, mas tinha seis. A multiplicação dos morangos. Estou te contando isso porque, meu querido, minha querida, ele está no meio de nós, entre pessoas que estão de acordo. Cuidemos com esse Jesus que está sendo celebrado em plataformas virtuais de Zoom, de Google Meet, seja lá o que for, e YouTubes da vida. Ele está na comunidade e se reúne. Nesse sinal que que eu aprendi, que que eu partilhei com eles, às vezes a gente não está dando mais valor nenhum na catequese, mais valor nenhum na eucaristia, mais valor nenhum na comunidade. Estamos todos valorizando as nossas telas. Eu creio que Jesus fez isso pra gente aprender o quê? Que o padre multiplica morango? Não. Que ele está no meio de nós, vivo e ressuscitado. Nós precisamos estar também com ele e que não sejam os nossos desacordos e picuinhas que nos afastem da comunidade onde Cristo está, age e abençoa. No início a gente refletia que nem tudo que me desagrada é pecado. Então, em homenagem às irmãs do Carmelo de Campo Morão, vamos de Santa Terezinha do Menino Jesus pra gente encerrar e entender isso aqui. Santa Terezinha do Menino Jesus dizia assim, há na comunidade uma irmã que tem o talento, o dom, de me desagradar em todas as coisas? Suas maneiras, suas palavras, seu caráter me parecem muito desagradáveis. Desagradável não necessariamente é pecado. Todavia deve ser uma santa religiosa, que deve ser muito agradável ao bom Deus. Olha a sabedoria, a santidade de Santa Terezinha. Ela me é desagradável, o jeito, meu pai, nosso santo não bate, mas ela deve ser santa, agradável ao bom Deus. Até porque possivelmente Santa Terezinha percebia que aquela irmã que ela não gostava, tinha quem gostava. Portanto, o meu desgosto não pode ser a lei maior disso aqui, né? Aí ela vai dizer, assim, não querendo ceder a antipatia natural que eu sentia, disse para mim mesma que a caridade não deveria consentir nos sentimentos, mas nas obras. Então me pus a fazer para esta irmã o que faria pela pessoa que mais amo. Portanto, eu posso amar alguém e não necessariamente ter amizade com aquele alguém. Amizade tem a ver com afeto, é gostoso, é bom, mas o amor nem sempre precisa da amizade. É o que Santa Terezinha entendeu. Cada vez que a encontrava, rezava por ela ao bom Deus, oferecendo-lhe todas as suas virtudes e seus méritos. E ela ainda vai dizer assim, praticamos bem menos a caridade com uma pessoa que nos é menos simpática. Ah, como sabemos cuidar mal nossos pequenos negócios aqui nessa terra. Ela está dizendo o quê? Que a caridade, que o ser gentil é o negócio da vida, é onde a gente adquire a riqueza do céu. Mas olha o que diz Santa Terezinha então, a irmã era desagradável, não era pecadora, tem diferença. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos hoje com o ensinamento do santo de Deus, com a luz do Espírito Santo, a graça da gente saber discernir as coisas, para a gente não ferir, nem nos ferirmos com aquilo que não é pecado. Mas naquilo que é pecado, que leva ao paganismo, tenhamos a coragem das sentinelas, exortar o irmão e entender. No mal que me fazem, como disse Santo Agostinho, é uma glória esquecer do mal que você me faz, mas me preocupar com a ferida que o mal que você faz causa em você. Tudo isso, para que nenhum de nós se perca. E sempre e toda vez que ouvirmos o evangelho ou o irmão, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Voz do evangelho, voz dos santos, voz da igreja e voz que vem também através do irmão das nossas comunidades, dos nossos relacionamentos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho e do Espírito Santo. Amém.